A Escola Loucos por Jesus está sendo um sucesso. Por isso estamos lançando o nosso segundo curso. Quando você acredita nos menos prováveis, dá uma oportunidade para eles. A base, cinco hoje de fora, não é só ganhar gente. E agora, estamos falando sobre discipular adolescentes e jovens. Mudar a vida das pessoas, ainda que eles tenham gostado. O assunto ficou mais profundo, porque queremos ver o coração de Jesus batendo no peito dessa geração. Por isso eu quero que você se inscreva agora. Não somente se inscreva, mas divulgue para todo mundo que ama a juventude. Porque eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta transformadora para discipular toda a geração. A CIDADE NO BRASIL